Barão, de novo o TikTok aqui na nossa pauta. Ah, vocês aproveitaram a ausência do Megali, então, né? É, hoje com dancinha aqui pra gente fazer, porque o CEO do TikTok, será que ele vai depor dessa forma no Congresso dos Estados Unidos? Barão, agora bomba no TikTok, sabia, Sheila? Ô? É, Barão, bom dia, estamos de olho. Não sei fazer, sim. As dancinhas? Ah, bate na cabeça, faz uma voltinha, essa aí, pronto, já é uma. Bom dia, Barão. Bom dia, bom dia pra todo mundo aí no Brasil. Carla, Ellen, Sheila, sexta-feira, Dia Internacional do Megali Faltar, né? Impressionante essa habilidade do meu amigo, né? Mas vamos nessa. Aqui nos Estados Unidos foi realizada ontem uma sessão no Congresso com uma presença rara do presidente, do CEO do TikTok, ele se chama Shouzi Shil, e ontem ele foi bombardeado aqui por perguntas de congressistas democratas e republicanos, em especial se o TikTok é um espião chinês e serve para o governo de Pequim. Ele garantiu que não, que não serve para nenhum governo, que é uma rede independente, que não tem nenhuma relação, apesar da ByteDance, a empresa responsável, ser chinesa. O executivo respondeu as perguntas enquanto o TikTok está sendo retirado, né? Está sendo proibido em muitas partes do mundo, em especial daqueles celulares que são de serviços ligados a pessoas que trabalham para o governo. Aqui nos Estados Unidos, os que trabalham para o governo federal ou mesmo para governos estaduais, municipais, já não podem ter o TikTok nos seus celulares. Shou garantiu que o TikTok não é manipulado, tem uma prioridade que é a segurança dos mais jovens e que não forneceu nenhum dado de americanos para a China. Só que nos Estados Unidos, esse aplicativo tem 150 milhões de usuários, é muito popular, em especial entre os mais jovens. Inclusive, alguns influencers ontem estavam ali na frente do Capitólio, realizando um ato defendendo o TikTok. Mesmo com essa ida do executivo até o Congresso americano, os congressistas não se convenceram. Muitos entendem que o TikTok deve ser banido aqui dos Estados Unidos, e aí não é só de aparelhos de executivos, de funcionários do governo, mas de todo mundo. E o presidente Joe Biden também está com essa ideia, defendendo que o TikTok, para continuar funcionando por aqui, deve parar de ter donos chineses. Agora, é aquela história, né? O próprio CEO do TikTok já falou que outras redes sociais americanas, inclusive, também tiveram acesso a dados dos seus usuários, chegaram a repassar as informações para outras empresas. Enfim, a polêmica continua, o TikTok continua fazendo sucesso por aqui, agora não se sabe até quando, cada vez mais o governo está apertando o cerco contra essa rede social. É, mas que, assim, a abrangência dela é assustadora, é muita gente, né? Que consegue, aliás, que segue ali os conteúdos, entra e é sugado pelo TikTok, não consegue mais sair, você começa a rolar tela, tenta sair para você ver, difícil. O Barão, e assim, tinha, eu me lembro de adolescentes que abriram contas em bancos, essas fintechs, né? Os bancos digitais, porque eles recebiam uma graninha por assistir os vídeos do TikTok. Isso acontecia também, né? Dá para ganhar uma grana só assistindo, só consumindo aquele conteúdo. E quando isso acontece... Não sei, eu não sabia disso não. Quando isso acontece, a gente sabe que há muito, mas muito interesse envolvido em tudo isso. Eu adorei a mensagem do Fernando Gomes, nosso ouvinte. Barão, ele não tem TikTok, ele falou que tem vários tiques, e vários toques. Esse é dos nossos. Tamo junto, Fernando.